O Tribunal de Justiça de Rondônia reconheceu de forma inédita o direito de uma pessoa de alterar não só o nome mas também o gênero constantes no registro de nascimento o que possibilita que ela use o nome social e possa trocar todos os documentos pessoais Até agora as decisões tinham sido apenas no sentido de retificação do nome Esse caso mais recente, a pessoa solicitou a modificação do nome e do sexo porque ele fez o tratamento de transgênero, de mudança de sexo Diante de laudos técnicos, psicossociais, psicológicos, psiquiátricos foi analisado pelo magistrado de primeiro grau que podia haver sim a mudança do nome que a pessoa tinha um nome masculino e queria utilizar um nome no feminino foi deferido, só que o juiz no caso concreto pediu, exigiu que se tivesse ocorrido a operação a cirurgia de mudança de sexo e no caso a pessoa interessada não tinha condições ou não queria fazer essa cirurgia De acordo com o voto do desembargador e relator do caso a exigência da cirurgia para alteração do sexo nos documentos entra em conflito com a defesa dos direitos humanos isso porque existem custos e impossibilidade física do procedimento para alguns Entendemos, entende o tribunal que isso pode causar sim um constrangimento a pessoa ter um nome no feminino e constar como masculino Para o desembargador, o tribunal está preparado para lidar não só com a evolução da sociedade mas também do direito Sempre estamos preparados, buscamos sempre preparar os nossos magistrados também são preparados constantemente com cursos diante dessa atualização e da evolução da sociedade o direito deve evoluir também e acompanhar os anseios e acompanhar a evolução da sociedade o direito ao desembargador